Na manhã dessa quarta-feira a Polícia Judiciária Civil, aqui de Sorriso, cumpriu o mandado de prisão contra um rapaz de 25 anos de idade. O suspeito vinha sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil por participação com um grande esquema, uma organização criminosa de tráfico de drogas. O suspeito é apontado como uma espécie de tesoureiro dessa organização criminosa. Ele recebia o dinheiro dos traficantes e fazia a contabilidade. No mês de julho deste ano a Polícia Civil efetuou a prisão de dois indivíduos que já eram investigados pelo crime de tráfico de drogas. E na ocasião foi coletado, além das drogas, um farto material probatório que, depois da análise percociente realizada pelos investigadores de polícia, nós conseguimos identificar que se tratava de uma associação para o tráfico. conseguimos identificar a responsável, ou seja, a mulher que era responsável por gerenciar toda essa mercância de droga que ocorria na região do bairro Amazônia. Feito isso, nós efetuamos o pedido de prisão preventiva desses dois outros envolvidos, ou seja, a chefe, a líder do grupo criminoso e também esse rapaz que foi detido hoje, foi preso em face de prisão preventiva, uma vez que ele era responsável pelo recebimento dos valores auferidos da venda das drogas. O suspeito foi preso na empresa que ele trabalha, uma empresa de informática aqui de Sorriso. Segundo o delegado, o doutor Eugênio, os criminosos utilizam dessa vantagem de trabalhar em um emprego fixo para que, quando tiverem problema com a justiça, a sua situação seja amenizada por ter um emprego fixo e residência fixa. Não é incomum que pessoas que têm um emprego formal se enveredem no crime, na verdade é muito normal isso, recentemente na deflagra uma operação que vocês viram que eram pessoas acima de qualquer suspeita, trabalhavam em comércio, então isso não é incomum, na verdade até facilita, melhora para eles a condição porque tem emprego fixo, tem residência fixa, mas nós temos elementos que indicam sim o envolvimento dele nessa associação criminosa. Este suspeito, segundo o doutor Eugênio, ele participava de uma organização criminosa que comandava a região do bairro Jardim Amazônia. A chefe dessa organização criminosa seria uma mulher, identificada como Michele Caroline, que está foragida com o mandado de prisão em aberto. Nós estamos com o mandado de prisão, tanto dele quanto dela, estávamos aguardando o momento oportuno para fazer o cumprimento. Há várias semanas, nossos investigadores estão em campana, monitorando esse pessoal, mas como chegou o momento, que a gente percebeu que ela está omiseada e não está mais naquela região, nós resolvemos cumprir o mandado hoje dele, antes que ele também foraja, mas existe um mandado de prisão contra ela. Então ela é foragida, nós vamos divulgar o rosto dela para a imprensa para que vocês nos auxiliem na captura dessa mulher.